Hoje eu vim te mostrar 3 lançamentos que você vai encontrar na Feira Regional da Beleza em Fortaleza. Unhas postiças autocolantes. Você pode ter unhas incríveis em qualquer lugar, sem precisar se preocupar com descamação ou com esmalte saindo. Praticidade! Faixa de Elanca. Além de ser linda esteticamente, faça sua skin care de milhões sem cabelos nos olhos. Kit Reflexo Luxo. A combinação perfeita para você. Materiais de alta qualidade e funcionalidade no seu dia a dia. E aí? O que você achou dos lançamentos? Deixe aqui nos comentários. O nosso encontro está agendado na Feira Regional da Beleza em Fortaleza de 13 a 15 de outubro. Eu conto com você!